Olá, bom dia a todos. Nesta 29ª edição das Oficinas Singulares, convidei o Ivo Batista para estar aqui um bocadinho à conversa. O Ivo Batista, que assina AK47, é artista plástico, participou em diversas exposições coletivas de pintura, ilustração e banda desenhada desde 1990, com trabalhos publicados no Jornal de Monte, edições Néveda, Mirateca Artes e em diversos fanzines de banda desenhada. Foi colorista de desenhos animados no grupo Nelvana. Estudou artes gráficas na escola secundária Antónia Roio, frequentou o curso de ilustração do arco e concluiu o curso de pintura da Rotring Portugal. É formado em educação pela Escola Superior de Educação de Lisboa. Bom dia, Ivo. Obrigada por estares aqui. Obrigada por estares aqui. Uma vez mais, claro que estas conversas, por mais informais que sejam, acabam por depois ter sempre uma determinada estrutura. Claro que te vou perguntar, desde quando é que tu desenhas, ou pelo menos, desde quando é que tu lembras, te lembras de ter iniciado essa prática? Bom dia, mais uma vez. Obrigado pelo convite de participar. Eu lembro-me realmente desde que existe, desde que existe, não é? Lembro da minha existência. Estes 4 anos de idade que eu faço realmente desenho praticamente todos os dias. Eu, por acaso, até tenho um caderno dessa altura. Não tenho aqui comigo, tenho que o procurar, mas existe. Existe um caderno até de desenhos que eu tinha 4 anos de idade, quase assim, claro. É engraçado. Diz-me uma coisa, Ivo. Tu desenhas, sempre desenhaste em caderno, ou isso surge, ou reaparece na tua vida? Eu sempre tive diários gráficos. Sim. Posso fazer-te uma pergunta? Como é que se dá a tua aproximação aos Urban Sketchers? O que é que tu estás no grupo... Desde 2017, só vou ler. Sim, 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 desde 2017. Eu não disse aqui, tu és natural de Lisboa, não é? Resides nos Açores desde 2008, onde tens desenvolvido a tua atividade de plástica e participado em festivais como o Fringe, e desde quase da origem tu tens integrado o grupo Urban Sketchers. O que é que te fez integrar este grupo e manter-te nessa formação? É interessante porque, como sempre, sempre desenvolvei a minha filha como Batista Cláss, por vezes há a necessidade também de ferirmos outras coisas e sentirmos outras coisas. Não estávamos fechados no nosso ambiente de trabalho normal. Neste caso é em casa ou no exterior, porque normalmente costumo desenvolver um trabalho como Batista Cláss. E realmente senti a necessidade de ter um projeto, de ter que estar com outras pessoas e sobretudo com outros ensinadores, não é? Serão pessoas que sejam a todos os dias ou não ou não. Também por troca de experiência e também para manter o traço todos os dias, desenvolver um traço de tuas partes. Para operar outras linguagens até. Tu participas também no grupo Arte Viva, que também, de alguma forma, embora façam pintura, não é? De alguma forma também tem uma atitude informal, não é? Portanto, tu acabas por ter preferência por esse informalismo e... Sim, 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 sim. Completamente informal. Gosto bastante. Gosto bastante, até gosto de ser independente de grupos e de posições políticas e etc. Hoje em dia é normal. Não há essa necessidade. verdade. Vivemos num mundo que vivemos e temos esse de ver com um artistas plástico, então, criticá-lo e não observá-lo de outra forma. Mas, quando participo a estes grupos é totalmente informal. Não há qualquer tipo formalismo. É bom ser livre nesse aspecto. Sim, não há... nos urbanos sketchers também, na verdade, não há condicionalismos, não é? Desenhamos no lugar, basicamente... E é ótimo porque tivesse pessoas de todos os tipos, não é? Pessoas que desenham tantos dias, pessoas que não desenham, pessoas que querem desenhar. E isso é muito enriquecedor porque vai acompanhando também essas pessoas. E eu, como artista plástico, realmente sentia essa necessidade. e depois, claro, os cadernos também é... acaba por ser um pequeno vício, não é? Porque a vez de nós desenharmos numa folha, acabamos de desenhar os cadernos, não é? E podemos ver a nossa evolução até ao longo do tempo, não é? Só que eu tenho cadernos desde os anos 90. Eu nunca tenho um dos anos 90. Mas eu tenho poucos desenhos, é mais até colagens e outro tipo de experiências. Mas sempre fiz essa pesquisa, essa busca, não é? Agora, de facto, é muito enriquecedor participar num grupo, tanto num como nos dois grupos que eu fiz. É muito engraçado participar. E dá para manter esse informalismo que tu falas e essa independência, não é? Sim, sim. Eu acho que não é a ideia de uma escola, de uma imposição, não é? Não há um programa. Existem um conjunto de encontros e atividades e quem quiser, para além disso, continuar essa prática, continua. E nós vamos, eu vou começar por passar, vou passar aqui à seleção que tu nos estás a proporcionar. Começamos aqui com um primeiro registro. Queres falar sobre ele? Eu recordo que ele fez parte do encontro do Urbano Sketchers, mas gostaria que falasses no desenho. Se é que tens alguma história também associada à página, materiais que estás a usar aqui, etc. Sim, este desenho é um dos primeiros desenhos que eu fiz, talvez, com muito desenvolvimento de um Urbano Sketchers, até 2018. É uma traça muito interessante, é um dos exemplares que está no caso do Urbano. E pronto, e no meio de uma visita foi realmente o foco da minha atenção, foi este, foi um pormenor, não é? No meio daqueles quadros todos que tenho, se disseram. E foi um desafio também desenhá-lo, a atenção. Com lápis, com a decoração do erro e com o capo lápis. É um desenho bastante trabalhado em termos da sua estrutura. E difícil de observar, estamos a observar através de um vidro, não é? Um set que se encontra devidamente acondicionado num quadro. Mas é, foi um dos primeiros desenhos, eu gosto bastante em termos de plástico, da riqueza que o papel também amarelado proporciona. E, depois, este desenho tem uma coisa engraçada, foi o storytelling no final. Portanto, a traça chama-se a obra dessa e, no final, quem estava a guiar a exposição, a exposição do encontro, acabou por dizer que era a traça que aparecia no filme, que é o Silêncio do Simo Centro. Que toda a gente conhece. E que ela forma uma caveira a algures aqui no meio, que eu não explorei essa parte. E achei engraçado, não é? Mas sim, identifica-se uma caveira na traça. Depois fomos todos a correr a espreitar. Sim, sim. Eu lembro que desse para o Norte, e foi toda a gente a ver. E foi engraçado, porque eu tive uma observação. É engraçado. Eu gosto do desenho em termos de realização. E a finalização para a arte. Existente, não é? Não sei se é um pouco mais espécie de apontar isso. E então, és um rapaz que tem algum gosto por detalhes, não é? Sim. Gosto de focar em alguns pormenores. Por exemplo, posso falar deste desenho relativamente ao pormenor. Isto é uma locomotiva que está nos portos dos Açores. É um monte de sucata bastante grande. Um monte de sucata, entre aspas. É a única locomotiva que temos em São Miguel. E que teve um propósito engraçado. Fez parte da construção da avenida. Exatamente. Eu acho que este desenho fez parte de um dos trilhos que nós marcámos do Encontro Nacional dos Sketchers, não é? Eu não tive a oportunidade de ir nesse trilho, mas há muitos anos atrás tive a oportunidade de desenhar também, ou de levar um dos meus a desenhar essa locomotiva. E ela está de facto com a sua cobertura rendelhada, não é? É o ferro em muito mau estado. E diz uma coisa. A mim parece-me que os urbanos e o facto de nós podermos ver algumas destas coisas e irmos ao sítio, muitas vezes andamos à procura de assuntos que possam ser de facto mais importantes, não é? E que nos possam apontar, orientar ou olhar para essas questões. Este é um daqueles momentos em que nós acedemos ao património em muito mau estado e com um estado preocupante de conservação. De que modo é que tu achas que os urbanos poderão eventualmente chamar a atenção ou será que essa é? Por exemplo, esta locomotiva é uma pena até não estar exposta ou não ter um fio de control, não é? Porque de facto ela está fechada em um armazém. E é lindíssimo, não é? Porque tu falaste o ferro completamente oxidado, tem uns tons lindíssimos. Não é? E é lindíssimo. Então não é? Porque não é? Não é? Não é? Porque não é, não é? Não é? Não é? É uma das faculdades dos encontros dos urban sketches, em termos culturais, a riqueza cultural dos sítios que nós visitamos e dos sítios e das pessoas que nós conhecemos. Acabamos por fazer sempre andar nesse registro material e imaterial, que acaba por introduzir Sim, e isso é um papel importante nas associações culturais, não é? Chamar atenção, por exemplo, património cultural que está se a degradar, não é? Porque o fechado também fica degradado, se não for utilizando o inverno. Mas aquele desenho é, por acaso, em termos de lá está, mas é mais um plano humano, isto é tão grande. É o que acontece muitas vezes isso, não é? Em acidão dos espaços e procurar, de facto, um plano que me interessa ou que me despertava. Desculpa. Mas desculpa, tinhas passado para o outro. Pois isto, tinhas aí. O José do Canto. Estamos aqui no José do Canto, no Jardim José do Canto, num arriscar o património. Um espaço verde e tudo ele, de facto, imerso em vegetação. Porquê que tu optaste aqui pelo preto e branco? Tem a ver com a estátua também, não é? A própria estátua tem esses tons. Também foi o último desenho do encontro, penso eu, que fiz nos quatro ou cinco desenhos neste dia. Acho interessante neste desenho. Desculpa-me. O facto de tu teres virado ou representado a figura de costas para ti, não é? Mas voltada para a natureza, não é? Porque, na verdade, é o homem que é responsável por tudo aquilo. E tiveste esse, não sei, claro que quando eu olho para um desenho vou ver coisas no desenho que têm a ver com o meu olhar ou com o meu posicionamento, não é? O que eu te pergunto é se tu tiveste esta consciência e se tiveste essa preocupação quando fizeste isto ou aconteceu? Por acaso, até, sim, está rodeado da natureza, ela está aqui representada atrás, mas, de facto, tem mais a ver até com o impacto de ela estar a olhar para a ponta dela. Engraçado. Engraçado. Estás a ver? Pois, mas eu... É mais a primeira coisa, de facto. Porque ela está mesmo... tem a avenida por ali abaixo da... Tem, mas a gente no desenho vê... A gente no desenho vê... Dá para imaginar... Engraçado, dá para imaginar como é que... Neste sítio, esta estátua olharia para a ponta dela. Aham. Normalmente havia muita coisa que não havia. Sim, sim. Hoje em dia tem mais coisas do que tinha na altura, certamente. Exatamente, não é? Mas aqui eu não vejo a construção no desenho. Estou a ver aquela... Dá aqui um certo mistério à figura e uma envolvência naturalista que é, ao fim e ao cabo, o foco, o grande foco deste senhor. Sim, sim. Até porque ele é um jardim botânico e todos nós sabemos que ele é um grande responsável pela introdução de algumas plantas aqui. Vamos... Também, este desenho também está... é feito com grafite, não é? Eu fiz de grafite em diferentes... em diferentes pessoas. Mas tem... também é feito um papel mais remoso, que dá para explorar mais também as texturas do lábito. Sim. Também gosto de o fazer. Sim. Tu costumas, habitualmente, utilizas uma grande diversidade de materiais, és mais ponderado nessa... na utilização desses materiais ou vais explorando diversas coisas? O que é que tu fazes normalmente quando vais para um encontro? Levas muita trilha contigo? Levas alguma? O que é que tu... Sim, levo bastante... Costumo levar bastantes materiais. Normalmente levo lápis de grafite, lápis de cor, aguarelo e por vezes também levo algumas pontas de fio, canetas também, diferente de diferentes pessoas. Lembro-me de tu desenhares muito a esfera gráfica. Sim, sim. E a lápis também só. E a lápis também. Inicialmente gosto de explorar essas duas técnicas. Só que pronto, a cor enriquece mais os desenhos, não é? Aliás, vai se metendo um pouco essa evolução. Não sei se é uma evolução. Às vezes as pessoas vão ter sentido a necessidade de ir saltitando... Há registros que eu gosto mais de fazer só o lápis. Pois, claro. Penso que é também neste encontro no Jardim José do Canto. É o primeiro desenho. É. Uma figueira australiana, salvo erro. Sim. E aqui sim, embora tenhas usado o lápis e a caneta também. Depois dás-lhes aqui alguns apontamentos de cor. Deve ser um dos desenhos que está no site do Arriscar o Património. Naturalmente. Queres mencionar alguma coisa? Porquê desta árvore? Havia tantas, não é? Pois, exato. Tem um trabalhado muito interessante no tronco dela. E como queria explorar também os lápis de grafite e coisas de caneta. Achei que ficava interessante os materiais juntos. Tem também uma forma esteticamente muito linear, não é? Muito simples. Embora tenham um lado mais trabalhado e outro mesmo. Sim. Este inacabado. Este inacabado é muito bonito, não é? Dá-lhe uma certa poética. Que não é necessário também mais, não é? Sim, sim, sim. Dá-lhe um bocadinho poética, sim. Pois, pois. Aqui diz-te uma coisa. O que é que... A educação também de algumas formas, não é? Claro, claro. Mas eu pergunto que essa é a grande dificuldade, não é? É não o exagerar, não é? Sim. O que é que te levou a parar aqui e a não... E não continuar, não é? E não continuar. Para além, claro, que já sei que é uma opção tua, mas... Não é? Há sempre uma tentação, muitas vezes... É uma questão um bocadinho estética também, não é? Nossa. Achei que esteticamente ficaria interessante só assim. Por exemplo, o céu nem sequer é trabalhado, só tem vinhas... Sim, sim, sim. E o chão também. E há ali aspectos na arte... Tu foste buscar pequenos... Aliás, incidiste em alguns detalhes o suficiente para nós conseguirmos identificar a Figueira. Eu identifico-me a Figueira australiana e não estou a conseguir ler nas letrinhas pequeninas. Sim, sim. A simplificação da forma, não é? É mais um pouco. Talvez, eu julguei que tu depois acentuas um ou outro detalhe que é absolutamente caracterizador do objeto e não foi preciso massacrar o desenho. Exato. Tu, por norma, escreves nos desenhos, Ivo? Sim. Costumo escrever, portanto, datas locais. Às vezes até escrevo as técnicas. Sim. Mas, para além disso, acompanhas com outras notas, há quem escreva, não é? E que vá acompanhando o desenho um bocadinho como sendo... Sim, é raro. Mas, às vezes, é necessário até por causa das histórias que são contadas. Já aconteceu haver encontros aqui de necessidade de escrever, portanto, o que estava a ser relatado. Porque achei interessante. Completo complemento ao desenho. Complemento ao desenho. Os desenhos fazem... Quando tu o perdas num caderno antigo e o Abos, tu recordas-te das cenas, ele deixa-te essa marca, o desenho? Sim, sim. Eu costumo recordar, sim. Até porque são momentos muito... São momentos um bocadinho individualistas, não é? Sim. Apesar de estarmos... Que nós observamos algo e fica sempre... Para além do registro gráfico, também fica um registro de memória, não é? Podem ser as memórias, podem ser vagas, mas... Sim. Eu sou da opinião que o desenho... Aliás, não sou a única. Eu acho que há um tempo que nós temos naturalmente que dedicar ao desenho é quase... O desenho, para mim, é contemplativo, acaba por ser, não é? De alguma forma, por mais rápido que seja, ele implica um tempo de dedicação da tua parte. Que acaba por, de alguma forma, te ligar e ligar àquilo, conectar com aquilo que tu estás a ver, não é? Sim. E talvez por isso ele nos deixe um registro e uma marca mais indelével nas nossas memórias, no nosso... Para além do caderno, não é? Pois as memórias complementam aquilo que o caderno transmite. Sim, claro. Mas não costumo escrever muito, não é? Acho que mais de... De ser, claro. 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 É um forno de louça. Portanto, é um forno que eu fiz, de cerâmica. Eu penso que era comunitário, eu tenho essa receitação. É sim, é um forno comunitário, nas olarias de Vila Franca. Vila Franca. De campo. É espetacular, é extraordinário. Portanto, havia muitas coisas que se podia desenhar naquele sítio, inclusive. Eu recordo que estava, até estava uma senhora que tinha um quintal, logo paralelo... Havia ali umas contendas entre os antigos donos daquela propriedade e os atuais. Até foi gira a conversa. É muito engraçado porque, e isso que estás a partilhar, porque nos encontros do Urbano Sketchers nós acabamos sempre por interagir com as outras pessoas. E essa história que tu agora te recordaste, que vem na sequência da conversa de há bocadinho, mas diz, diz, diz o que é que ias a... Não, e a conversa até, o forte é muito rico na conversa da senhora, que era mesmo isso, era uma contenda que existia entre as famílias, e o que é que era, mas acho que era o governo nacional. Sim, é o da Câmara, talvez, da Câmara, não sei. Da Câmara, já não sei. Mas agora também não vamos estar aqui a tirar as suas papas. Não é isso, está a causa. Mas foi engraçado a conversa da senhora. Sim. E, entretanto, surge esta chamina e é um pouco mais acima do que o Estado não está. Sim. Até porque... O projeto foi organizado, foi a Olaria de Vila Franca, que nos fazia uma visita, e a Olaria não, eram, são várias Olarias, e é um projeto que foi, ao fim e ao cabo, que é muito interessante porque eles reabilitaram as oficinas, e o que interessa ali mais do que isso é a qualidade daquilo que lá está hoje em dia, não é? E o potencial daquilo, porque muita gente não faz ideia do que ali está. Portanto, quem nos ouvir pode tentar, alguém que esteja fora e que não saiba o que são as Olarias de Vila Franca do Campo, aqui em São Miguel, na Ilha de São Miguel, é uma boa, é um bom motivo para vir, para as vir explorar e visitar. Neste dia também tínhamos um dos únicos Olarias dessa altura, que é o João da Rita. Também houve ali uma série de conversas com este senhor. Optaste por esta chaminé de um forno que é comunitário e que hoje em dia não é usado, infelizmente. Eu julgo que esse conhecimento vai acabar, se não se tem cuidado, não é? Isto é representativo desse marco, tu acabas por tratar aqui a chaminé quase como se fosse uma escultura, um retrato de algo com mais imponência, não é? Tens aqui alguma intenção explícita em apontar este elemento? Foi pela forma, pelo interesse, mas há também alguma intenção de orientar? Não, não se trata, apenas a observação, não há mais dúvida. Ou mesmo só, foi como despertou a atenção. É o que acontece na maior parte dos desenhos que eu faço. Houve alguns acusos, e não se quer dizer que as outras encontras é, de facto. O primeiro que me chamou a atenção, não consigo explicar... Pois, gostaste e encaminhaste. Eu rodei, eu sei que estávamos todos a conversar, eu rodei e olhei para essa chaminé, e, como que apaixonei-me pelo plano também onde ela estava. O resto também, tantas nuvens, celas e... Saltamos para a grafite, salvo erro. E mais um dos teus detalhes, rabo de peixe, sim. Uma porta de uma quinta, mais um pormenor, exatamente. A exploração também da grafite, dá uns efeitos muito interessantes. Este desenho até era para ter cor na porta, mas eu achei que ele ficava mais interessante assim. Dar mais manchas na porta só. E gosto, gosto do resultado final. Lá está, mais uma vez, um pouquinho acabado. Acho que os desenhos fiquem assim também, acho que fica interessante. A história deste desenho tem... É um encontro nacional. Ah, sim. A história deste desenho também não é nada especial, mas é, claro, preciso ir. É um encontro nacional em que nós estamos todos num local... Não tinha muito potencial de desenho, mas podia ser... Podíamos arranjar esse potencial. E, de facto... Isto é a primeira paragem em rabo de peixe, não é? No encontro nacional. Num sítio onde as pessoas quase que iam sendo escorraçadas, que não podiam estar a desenhar ali, não é? Como se a rua fosse da pertença. Houve uma situação dessas, não foi comigo, mas eu sei que... Houve lá, assim, umas coisas estranhas. Por acaso não me incomodaram, portanto tive tempo de fazer a porta. Eu não me apercebi disso e era um... Vamos... Um detalhe que é muito... Para nós facilmente é identificável, não é? Aqui nos Açores, sobre tudo isso. Isto é um registro que é feito no Museu Carlos Machado. Foi feito à noite, já agora? Sim, foi um encontro noturno. Íamos todos, jogo eu de frontal na cabeça, tudo quase às escuras. Não é? É a mandíbula de um cachalote, de uma baleia, uma pequena baleia. Isto aí é imenso, não é? É. É muito grande mesmo. Queres... Queres mencionar? É um... Lá está, este é o maior tamanho, interessante, porque estávamos às escuras e havia de facto alguns fogos, e esta peça emergia ali no meio de tudo o resto. Não só pela perspectiva onde eu não me encontrava, observá-la, mas a própria peça, portanto, chamava. A perspectiva, de alguma forma, estranhíssima à mandíbula. E todo o trabalho de linhas depois acentua essa parte. Tu aqui estás a trabalhar, Ivo, com um lápis de cor e esferográfica, não é? É só esferográfica. É? E foi direto. Ah, ok. E a cor é mesmo esferográfica também? Eu não consigo. É, é, é umas canetas fininhas, e a utilização muito da linha, para dar a cor, não é? Todas as texturas e contrastes. É um desenho interessante, no caso, e a observação, e até que eu não tenho tirado uma fotografia na altura, mas não dava, porque é muita coisa na norma. Mas a peça estava mesmo com um foco de luz, não era o que não se consegue ver. Estava tudo escuro, imagina, e depois a luz incidir sobre esta mandíbula, incrível. Sim, e foi um ambiente muito, muito curioso desse encontro. Sim, sim, sim. Eu vou pensar. Eram bons encontros para desenhar em cadernos todos pretos. Sim, também pensei nisso. Ou então, teres já partida uma mancha escura e desenhares mais claro. Mas também é um desafio. Aqui, este... É sempre um desafio construir, não é? Perceber como é que se... Qual a estrutura das coisas, também. Sim. E a procura, às vezes, em certos segundos. Como é que funciona. E muitas vezes o apelo à improvisação, não é? Porque tu, quando vais para um sítio desenhar, tu não sabes exatamente o que é que te espera. Claro. Temos aquele tempo e... Aqui faz parte do livro dos Urban Sketchers, não é? O livro que nós conseguimos finalmente pôr cá fora, porque ia sendo apagado pela pandemia. E é um registro que é feito no coro alto da Igreja de Santo Cristo, não é? Nós tivemos a possibilidade de acompanhar algumas das cerimónias e muitos aspectos das festas, desde o religioso ao profano. E aqui, eu não sei se tu te lembras, mas eu que te vi fazer este desenho, tenho a ideia de que era a mestrina, era a professora Rita Andrade, que estava ali a... A fazer um pequeno ensaio, não é? Sim. Ela estava mesmo a reger o coro, que são aquelas cabecinhas que estão ali sentadas nas primeiras filas. Mas, recordas-te da... Eu não sei, eu tenho a ideia de tu teres vindo a poucos... A poucos encontros nesta atividade. Portanto, tu vieste uma ou duas vezes, não é? Nós tínhamos um mapa com muitas ações e tu vieste ali uma ou duas vezes e depois foi a do teu contributo, quer dizer, cada um deu o seu contributo. Mas lembras-te da ambiência, lembras-te da... O que é que te fez querer participar nesse projeto? Bom, começando pelo desenho em si, não é? Eu acho que este foi o único registro que eu fiz nesses encontros. Houve outro momento que eu era para desenhar e eu era que não conseguia. Este foi o único registro que eu fiz nesses encontros. Este encontro foi estranhíssimo desenhar isso. Não sei, por causa do ambiente... Estou agora só focado no desenho. Por causa do ambiente onde me encontrá-me. Eu não sabia muito bem o que é que estava a passar. Inicialmente até pensava que era um ensaio. Assim, de facto, depois começaram a cantar e tal, mas inicialmente acho que até ganhámos um bocadinho de um ensaio. Mas a ambiência do sítio... Uma energia qualquer, se explicar muito bem. Não tem a ver com o facto de estar dentro de uma igreja. Não tem nada a ver com isso. Mas tinha um ambiente estranho. Eu não pensei que terem de saber muito bem o que é que ia desenhar. E era muito cheio de elementos, não é? Elementos, sim. Do próprio espaço onde eu encontrávamos. Muitas pessoas, muita gente neste sítio. Muitas coisas a acontecer, não é? Dificuldade em... Em... Em focar-me naquilo que queria desenhar. Inicialmente, foi dos desenhos até que acho que tive um bom trigo. Mas depois, quando surgiu... Quando surgiu... Não sei. Por exemplo. Eu tive aqui uma horita a desenhar. Sim. E gosto do resultado final, porque tem... Tem muitos pormenores, não é? Desde uma porta lá atrás que tinha... Que existia... Existia ali uma porta que tinha nos cortilhos. Sim. Depois tinha... Houve alguém... Houve uma figura qualquer... Que lá estava sentada, não é? Havia uma... Havia uma figura estranha. Havia uma irmã que ficava ali meio escondida. Exatamente. Havia ali uma figura e nunca percebi muito bem o que é que era. Sim, sim. Outra coisa que estava ali por trás também. Eu apanhei-a do outro lado. Sim, 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 sim. E era... Fora o pormenor por trás do gradimento. Onde se vê a igreja, não é? E acabou... E a missa que estava a acontecer lá em casa. A missa que estava a acontecer, exatamente. Eu nem desenhei, não é? Isso era impossível. Claro. Só com cor. Acaba a dizer. Mas foi um desenho... É um desenho difícil de começar. Sim. Sim. O espaço não era fácil. Não era fácil. Nada fácil. E na altura estava muito mais degradado. Eu já o vi, entretanto, intervencionado. E a ambiência é completamente diferente. A estrutura mantém-se, mas mesmo... Até a iluminação é outra hoje em dia. Foi muito bem recuperado. Eu vou avançar. Foi um desafio desenhar aquele espaço. Passamos aqui para a caneta também. Uma abordagem que é muito... Aqui tu afastas-te tremendamente da cena que estás a representar, não é? Ao contrário daquelas... Daqueles teus... Dos teus pormenores e dos detalhes. E aqui não. No entanto, tu dizes-me que foi um registro muito rápido, não é? Este... Este é um registro bastante rápido. É um vestígio de... Portanto, no Porto das Capelas ainda existe o vestígio de uma antiga fábrica valiana. Já só tenho praticamente a chaminé e um... E pouco mais. Um defígio de compreender. Existe, desculpa. E pouco mais. Da fábrica da baleia só existe mesmo aquela chaminé. E lá está. Lá é um local culturalmente, acho eu, de ter interesse, mas completamente satisfeleitado. E neste caso, isto é o início até do meu... Deste... De um diário gráfico que ainda estou a usar. E a página logo... A primeira disso lá... Espera. Ah, ok. Agora sim. Agora sim. Eu tenho a contracapa mesmo da... Do meu diário... Do meu diário... Deste diário gráfico, deste caderno. E o local é espetacular. O local é espetacular e acaba por eu registrar com uma linguagem um pouco diferente, sim. Quase que se está... Quase que estou a desenhar letras, não é? Sim. Parece-me sim, sim. Parece-me quase escrita, não é? Tu fazes ali uma... Sim, porque é ficar numa caneta e, livremente, tentar desenhar uma forma, neste caso. É um registro diferente em termos de linguagem gráfica. Tu tens... As canetas publica? Sim. Tens algum... Tens alguma preferência, Ivo, por alguma temática? Gostas demais de desenhar alguma coisa em particular? Não tenho muito matemática. Ou está, é o que me desperta a atenção. Eu faço a desenconto. Sim, mas... É o que me desperta mesmo a atenção. Então, eu reformulo... Se tu tiveres entre o património construído e o natural, o que é que te liga mais, não é? Por exemplo... É um património natural, sim. Sim. Desperta mais a atenção, portanto... Desperta mais a atenção a parte orgânica do património natural. Claro. O que é o património construído. Mas, embora, acho muito interessante. É um desafio, não é? É um desafio construído, não é? Sim, construído é, enfim... Tem muitos desafios, não é? Mas não é o que normalmente me desperta mais a atenção. Mas pode haver, por menores, nos desenhos que tenho, já, existe. Alguns anos que eu fiz. Mas não é o que me desperta mais a atenção, não é? Na natureza. No ambiente... Quase a parte orgânica, é bem mais fácil de desenhar. É mais fácil. Sim. É mais fácil porque tu gostas. Pois, claro, não é? E se havia alguém aqui há pouco tempo que dizia qualquer coisa... Que havia uma disciplina que era muito difícil. E alguém, à minha frente, também responde. Só é difícil porque tu não gostas. Não é? Porque se tu gostares, deixa de ser tão difícil. Claro. Mas passa também por algum interesse à partida que faz com que queiras desenvolver mais essa vertente. É também muito mais ligado à natureza do que a parte... edificada, não é? Porque nós, felizmente, vivemos num sítio em que a natureza predomina sobre... Sim. Pois, tu vives nos Açores. Eu não posso dizer que és açoriano, porque tu dizes-te natural de outro sítio, mas és das pessoas que adotou os Açores e que abraçou os Açores e que faz deles a sua casa, não é? Portanto, quando tu vens para aqui, naturalmente, não é? O teu olhar... O olhar acaba por ser... já deixou de ser o olhar de um estrangeiro, não é? Portanto, num espaço que lhe era pouco familiar, porque Lisboa talvez se intra e pouco mais tenha esta paisagem, não é? Porque, de resto, os Açores, felizmente, são o que são e têm esta riqueza e diversidade natural, não é? E única no mundo. Eu juro que todas são únicas, mas esta é mais, para nós, é mais exclusiva, não é? É a forma de ligação, sim, sim, sim. Sim. Agora, e tu dizes que desenhas diariamente, mas sais diariamente para desenhar no local? Ou vais dividindo esse teu interesse pelo desenho noutras dimensões do desenho e da tua atividade profissional, naturalmente? Sim, não, as duas coisas, portanto, trabalho com fotografia e até, como sei, fotografo locais, percá-lo. E a capa-lhes usar depois em casa, não é? É o meu caminho para desenvolver trabalho, sim. E qual é a mais-valia, para ti, desta abordagem do desenho no lugar? É um desafio sério, não é? E isso é muito bom para quem, para poder evoluir no negócio de desenhar na pintura, esses desafios é que nos permitem evoluir, na minha opinião. E o facto de estarmos perante uma situação que colocamos à espera e termos rapidamente de um esboço, ou dar um registro gráfico, não é? E só isso é um desafio, não é? E por vezes há situações de tal mandíbula ou outras coisas que já desenhei que são difíceis, desenhar a traça, quer dizer, também tem algum desenho de estrutura, não é? E para outros sejam mais à prima, como eu costumo dizer, é para o cliente, a um lado, e rapidamente fazer o desenho. Porque isto é um desenho muito mais trabalhado, é um desenho de observação, no meu busco dos ações que a escraca. Tens também natureza morta, não é? E é mais trabalhado em termos de observação, é um fundo também que destaca, mas claro, uma coisa difícil nenhuma de desenhar e, no entanto, parece muito simples. As cracas, as cracas, eu julgo que eu só conheci isso cá, não é? Sim, sim, acho que é de crédito. Sim, mas lá está, esta procura faz-se uma das duas formas, os encontros, tem esses desafios, de ter de desenhar algo que não sei o que é, não? E procurar também para o desenho, como está a dizer, os promenores, as coisas, etc. Este é um desenho também muito idêntico, mas já foi feito comigo, em casa, tinha dois elementos e achei interessante. E deste-lhe algum dramatismo, porque esta iluminação torna a cena, assim, quase dramática, não é? Exato. Isto é quase... parece uma cena de estúdio. Sim, parece uma cena de estúdio, não é? É, sim, 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 sim. Ok. Entendeu? Deixa-me passar aqui para o próximo desenho. Há uma coisa também importante cá, porque é a luz, não é? Aqui abaixo, vais passar para o desenho. Sim, ainda bem que falas nisso, sim. A luz, estes brancos que aparecem, não é? Tem muito a ver com a luz que nós observamos nos assuntos. Este desenho é de uma imensidão, uma coisa? Não consigo descrever, não é? Vou tentar. Este desenho fizeste-o, fizemos sentados ao lado um do outro, lembro-me bem. Vamos lá. Vamos lá. Sim, num sítio dificilmente explicável, não é? Por palavras. Lá está. Mais uma daquelas coisas que é impossível descrever. E desenhar, claro. Sim. Não, é engraçado este desenho, porque a outra cena na Caldeira de Santo Cristo, em São Jorge, estávamos os dois juntos a desenhar, sim. Agora, estivéssemos afastados, não é? Cada um falando do seu mundo. Sim, sim. Eu estava na minha cena, tu estavas na tua, mas estávamos ali os dois, numa das margens da Caldeira de Santo Cristo. Foi um momento de margem. Diz-me uma coisa, Ivo. A nossa pequenez, perante uma paisagem tão grandiosa como aquela e como tantas outras, mas aquela em particular e esta em particular. foi fácil começar, lançaste para o caderno, foi fácil, foi difícil, qual é a primeira relação, não é? Porque o impacto é imenso perante aquela... É imenso, é difícil até concentrar-nos para desenhar alguma coisa. Tal facto é tão bonito e tão imenso que é difícil concentrar-nos num pormenor. Aliás, eu neste desenho, há muito dificuldade em desenhar neste local, representar uma coisa dessas não é fácil. não há um foco, não é? Lá está, é o orgânico da cor das montanhas, das casas, da mistura do ambiente, aquelas nuvens fazem ali em cima, e o sol e o núcleo, e o próprio espaço aqui. Então, houve alturas deste desenho que eu tive praticamente não desistido. Eu senti o mesmo também, deixa-se estar. Porque, com a água, e os efeitos fazia na água, e há uma zona desta encarpe por ali em cima, que é muito difícil de desenhar. Pode-se fazer com cores, mas eu estava a tentar fazer aos poucos com vários materiais. Mas gosto do resultado final, isto acontece muito com um artista, que pretende fazer alguma coisa, representar alguma coisa. E há um momento do trabalho em que quase que desisto. Porque não gosto. Não gosto do resultado, não é? Mas não queres deitar tudo a perder, não é? Não, a questão é, não, não, não tem a ver com isso. Há um momento em que parece que há qualquer coisa que não está bem. Eu não gosto do resultado. Mas normalmente não desisto, continuo. E isso é sempre... Por acaso, não sei que eu costumo dizer às pessoas que querem desenhar. A questão do desenho é continuar. Claro, não se desiste. Porque não está errado, não estamos a pensar. É um processo, não é? É lá chegar. Este é um dos exemplos disso. É difícil... Eu trabalhei com uma mancha já de amarelo. Salvei um verde até. E depois fui aplicado nas outras coisas em cima. E quando devem calcular que não... O olhar prende-se em várias coisas. E é difícil de dar... E ainda mais depois de uma caminhada imensa que já tinhas feito, não é? Para chegar ali, debaixo de água também. Pode ser. Mas, de facto, foi um momento de... Olha, também de reflexão, não é? Porque, de facto, foi... Mas, começaste por dizer... Estavas a dizer que houve uma altura em que ias quase desistindo o desenho. Mas, por algum motivo, tu colocas aqui o desenho e não desististe dele, não é? Sim, sim. E é uma página que acabaste por te envolver nela, não é? E acabaste por conseguir dar resposta. Resolver o problema existente, não é? Resolver o problema, não é? Pois. Não, mas é... Também devo dizer que havia aqui uma coisa que, muitas vezes, é contraditória com aquilo que nós, enquanto Urban Sketchers, fazemos num lugar que é... Por um lado, precisamos de tempo e aqui tínhamos muito pouco tempo, porque estávamos integrados num grupo que tinha horas para estar numa outra fajã. E isso era tudo feito a pé, não é? Já vínhamos há horas a andar e iríamos continuar. E o grupo ia ficando à espera. Portanto, isso também condicionava um bocadinho a nossa... E, neste caso, a tua abordagem, não é? Até que o ponto é que isso também não condicionou... Provavelmente, claro. Provavelmente, sim, não condiciona um pouco. Mas penso que... Isso facilmente também... Também se esquece, não é? Não esquece que é um artista quando começa a desenhar. Claro. Quando começa a desenhar entras num outro mundo, basicamente. Claro. Entras na meditação, não é? Entras na meditação. Sim. Por exemplo, olhe, nós estivemos, neste dia, tivemos uma atividade interessante, em número de mindfulness. Pois foi. E eu até disse à formadora. Eu, normalmente, estou em mindfulness. Não sei. Porque ela até se vê, não é? Pois é, porque ela não queria que as pessoas não falassem, não é? Exato, exato. Mas esse é o estado natural de quem se concentra a fazer uma coisa e se o faz diariamente. Mas sim, mas eu acho que ela depois percebeu que era uma... Sim, sim, ela percebeu que a gente até se vê. Mas este desenho é imenso e o sítio é imenso também para desenhar, não é? Ivo, nós estamos aqui a chegar aqui a uma altura em que vamos ter que apresentar... Ok. ...apresentar o desafio. Este é um desenho que ilustra este teu desafio e gostaria que tu falasses nele. Nós estamos mesmo a contar os minutos. Ok. É uma página mais complexa do ponto de vista do desenho, não é? Podes começar por falar na página e dizer, apresentar este desafio. Obrigada. Ok. Obrigado. Mais uma vez. O desafio é, para falar primeiro deste desenho, que é uma situação em Vila Franca... É uma regata, não é? Uma regata. É esse termo que faltava. É uma regata feita com barcos em madeira que já não se fazia há muitos anos. É o Ilhéu. Eram uns caiaques. Os caiaques. Os caiaques. Caiaques da Vila, não é? Que foi uma coisa recuperada. Isto até já é uma situação em que eles já estão a regressar do Ilhéu e estão a retirar a água das caninas dos canudos e alguns ainda a darem ali uma voltinha final. E estavam vários barcos também parados. Está no local. Eu tinha uma folha. Eu tenho aqui alguma. Normalmente, quando pinto com uma aguarela, faço umas manchas, por ver se são os da mancha, se está bom em termos de água e tal. E faço estas folhas e não ia deitá-las fora, não é? E, entretanto, achei apropriada experimentar desenhar diretamente com o caneta aí em cima para dizer recurso ao lado, para observar e desenhar o que estava a decorrer, não é? Depois, dar alguns pronomes de cor para finalizar o desenho. Isto é um desenho de 10, 15 minutos. Não tem muito mais que isso. Por aí. E o desafio era precisamente esse. Eu até posso exemplificar um pouco melhor no desafio. O desafio era, eu às vezes faço umas folhinhas. Vamos esperar um bocadinho que a luz nos permita. Eu faço assim umas folhinhas em que utilizo, experimento a aguarela. Por exemplo, esta eu vou, no meio de estes, vou pegar qualquer coisa que esteja a desenhar. Não interessa muito. Pois, vais pondo o excesso de tinta noutra folha para poderes depois desenhar no teu desenho. É isso? Não, não. Isto é essa folha, não é? Sim. Eu utilizo as manchas. Estou a desenhar noutra coisa e eu utilizo estas manchas só para ver se está tudo bem com a aguarela. Pois, é isso que eu estou a dizer. Sim, tu vais testando os teus pincéis e retirando o excesso numa folha à parte. Sim, sim, sim. E, entretanto, vou aproveitá-la para o outro desenho qualquer observação que faça. Faça aqui o registro diretamente de utilizar novamente cor. Pode ser. Agora ela pode ser outro material qualquer. Seja possível. Temos aqui outro exemplo, não é? Outro exemplo disso. Exato. Em que tu desenhas, e aí se bem percebi, tu tens, tinhas uma folha onde ias fazendo as tuas misturas de cor e testando as tuas cores e depois então foste, aproveitaste, apropriaste dessa folha para fazer o desenho. Exatamente. Neste caso era da regata. Cá está o Ilhéu de Vila Franca. Exatamente. E do Ilhéu. E o barquinho aqui. Aliás, os barquinhos em direção ao Ilhéu, que é aqui um que está orientado para lá. Portanto, é uma regata que foi, ao fim e ao cabo, reabilitada ao fim de não sei quantos anos de não existir, não se ter feito. Muito interessante. E é uma atividade, lá está, são as atividades da natureza cultural e patrimonial que vamos de alguma forma... Existando e envolvendo. Permite-nos conhecer melhor o contexto, estas coisas que nos vão, às vezes, oferecendo, quando nos convidam para ir aqui acolá desenhar certas coisas, muitas vezes nós somos até surpreendidos com coisas que desconhecíamos, desconhecíamos e são muito interessantes. Nós temos aqui o Vladimir Ferreira, que é um rapaz que nunca mais veio desenhar connosco, não é? Que está aqui a dizer bom dia. Bom dia. E que está aqui a assistir. Espero que um dia destes volte aqui ao desenho dos cadernos connosco. Ivo, nós estamos... não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre esta página. Eu gosto muito deste trabalho. É só dizer às pessoas que o desafio é livremente. A mancha, como vocês podem explorar, com este exemplo, completamente livre. As cores, as manchas, podem não ter nada a ver com o que vamos desenhar. Nós conseguimos arranjar uma maneira... De integrar, não é? De integrar as coisas, exatamente. Acho que é um bom desafio. Sim. Acho que é interessante. Até o mais desafiante é, de facto, te pegares numa coisa que não foi pensada para ali e conseguires depois fazer com que pareça dali. Não é? Portanto, esta página até tem um escorrido na vertical e tu depois até colocas na horizontal, mas acaba por conversar muito bem com o registro que tu lá colocas. Sim. Não é? Ivo... Ok. Eu espero que as pessoas, mesmo que não seja agora que venham a fazer este... a responder a este desafio. Eu gostava de ter alguma experiência. E, para já, despeço-me até a próxima. Agradeço-te este bocadinho. Até ao próximo encontro, porque estando nos Açores e fazendo parte do grupo é mais fácil de acompanhar-te por perto. Obrigada e, olha, bons desenhos. Ok. E até à próxima. Muito obrigado também pelo convite. Fica bem. Espero que tenha gostado. Obrigada a todos. Vou só... Peço que não desligues a chamada e até breve. Ok. Obrigado. Tchau, tchau.